Eita mulher braba do cão rapaz Canal NVA99G Paraná Já se inscreve aí e deixa o like hein Mais uma paródia e essa é nossa Sucesso Arrocha Chegou o fim de semana, minha nave vou lavar Rolê com os amigos, mais tarde eu vou brotar Chegou o fim de semana, minha nave vou lavar Rolê com os amigos, mais tarde eu vou brotar Minha mulher chegou, agora o que é que eu vou fazer? Tá meia meia sã e disse que o pau vai comer E se você sair de casa eu vou te pegar Vou te dar uma coça pra você se orientar Aqui quem manda é eu e você tem que obedecer E se você sair menino couro vai comer Ó se você sair de casa eu vou te pegar Vou te dar uma coça pra você se orientar Aqui quem manda é eu e você tem que obedecer E se você sair menino o pau vai te comer Eita mulher braba do cão rapaz Agora lascou hein Não posso nem mais dar um rolezinho pros pais Aqui o bicho pega Cê tá é doido Canal NVA99 de Paraná Já se inscreve e deixa o like Mais um sucesso e essa é nossa Bora! Chegou o fim de semana, minha nave vou lavar Rolê com os amigos, mais tarde eu vou brotar Chegou o fim de semana, minha nave vou lavar Rolê com os amigos, mais tarde eu vou brotar Minha mulher chegou agora o que é que eu vou fazer Tá meia ameaçando e disse que o pau vai comer E se você sair de casa eu vou te pegar Vou te dar uma coça pra você se orientar Aqui quem manda é eu e você tem que obedecer E se você sair menino couro vai comer Ó se você sair de casa eu vou te pegar Vou te dar uma coça pra você se orientar Aqui quem manda é eu e você tem que obedecer E se você sair menino o pau vai te comer Eita mulher brava do cão rapaz Agora lascou hein Não posso nem mais dar um rolezinho pros parça Que o bicho pega ó Cê tá é doido Canal NVA99 de Paraná Já se inscreve e deixa o like Mais um sucesso e essa é nossa É isso aí rapaziada Se vocês gostaram dessa paródia Mais um sucesso aqui do canal beleza Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like pra você ficar sabendo De todos os vídeos que eu vou postando Fechou? E essa paródia eu dedico a todos os caras Que são casados e acham que mandam em casa Mas na verdade quem manda é a patroa Beleza? É nóis NVA99 de Paraná Valeu valeu fui